Olá meus amigos da Imagem TV, gostaria de fazer alguns pensamentos, elaborar alguns pensamentos junto com vocês, a respeito do país, da nossa economia, e eu nessa manhã fria de inverno gostaria de perguntar ou fazer, colocar uma situação, o que aconteceria, o que viria a acontecer se as duas crises de hoje, a provocada pelo coronavírus, e essa questão relacionada com o STF, as investidas do STF, que dizem que está agora tentando governar o país com as suas decisões. Se essas duas crises simplesmente se tornassem irrelevantes e desaparecessem, nós voltaríamos à vida normal? Bom, o que aconteceria, ou continuaríamos com os reflexos naturais de duas crises assim sérias? Bom, os economistas gostam de fazer previsões, mesmo que algumas dessas variáveis tenham um comportamento completamente errático. Primeiro, nós teremos que ver quais são as consequências da pandemia, as consequências econômicas. Bom, nós temos já grandes gastos feitos, desembolsos feitos pelo Tesouro Nacional, e uma perda, digamos, em termos de interrupção das atividades econômicas, em torno de entre 5% a 8% do PIB. E calculando redondamente, com a aproximação, são dados que não fechamos o ano ainda, é claro, mas perderíamos perto de 500 bilhões de reais que sumiram, renda que desapareceu. Mas 500 bilhões de reais é mais ou menos o déficit do governo para esse ano. Então, temos uma outra questão aí, o que o governo vai fazer com esse déficit? O governo vai ter que achar alguma maneira de financiar o déficit, né? E paliativos, como deixar o déficit segregado das contas, são paliativos apenas, né? O governo vai ter que conviver com isso aí, mais 4 ou 5 anos, talvez, né? Pode ser muito otimismo, 3 anos. E mais pessimista, digamos assim, poderíamos pensar em 5 anos, para absorver, eliminar esse déficit. E, claro que tem uma saída que alguns até já falaram, né? Que é simplesmente fabricar dinheiro. Fabricar moeda, que seria uma coisa sem lastro e que traria imediatamente a inflação. Que todos nós sabemos é o terrível imposto dos pobres. Muito bem. Enquanto isso, na área política, o que nós temos? Alguns, um belo grupo, digamos assim, né? Respeitável grupo. Como sempre, procurando mais vantagens e privilégios e poder. E outros, e é um grupo também significativo, querem destruir tudo. Acabar com tudo e recomeçar novamente, fazer as coisas que eles acham que são certas. E, naturalmente, assumir o poder completamente, né? Muito bem. E, entre todas essas pessoas, nós temos muita gente, infelizmente, que não sabe exatamente nem o que dizer. E, muito menos, o que fazer. Então, eu queria dizer para alguns, né? Que, felizmente, existem coisas boas no ar, né? Coisas positivas. Por exemplo, no meio da crise política, nós temos a posição garantidora, né? A posição moderada das forças armadas, né? Que não querem confusão, nem desordem, nem interrupção da ordem constitucional e assim por diante. Nós temos também, pendente, por causa desse clima todo, claro, né? A futura abertura para o mercado comum europeu. Que será uma grande medida para a nossa economia, junto com a entrada na OCDE, por exemplo, né? Que é uma instituição muito respeitada e que nos obrigaria a tomar certas providências que modificariam e modernizariam o país. Nós temos também, algo que não é desprezível, uma aliança com os Estados Unidos. E, por último, talvez tenha mais coisas, naturalmente, mas, por último, eu queria dizer que nós temos o potencial bem aproveitado do agronegócio brasileiro. Nós temos chance de crescer 40%, enquanto todos os demais países vão crescer 5%, 7%, 12%. O Brasil tem tremenda chance nessa área. Isso é pouco? Eu, sinceramente, não acho que é pouco. Então, nós ainda podemos ter grandes esperanças e procurar manter a serenidade nesses tempos difíceis. Até lá, amigos! Até lá, amigos!